Salmo de Amor Cantem de alegria. Amem o Deus de Jacó. Comecem o louvor. Façam ressoar o tamborim. Toquem a lira e a harpa melodiosa. Foquem a trombeta na lua nova e da lua cheia. Nossa fé. Este é um decreto para Israel. Ordenança do Deus de Jacó. Ele estabeleceu como estatuto para José. Atacou o Egito. Ali ouvimos uma língua que não conhecíamos. Ele disse. Veio o peso dos trovões. Vãos ficaram livres. Estos. Sua aflição vocês clamaram. Eu os livrei. Com dirijo dos trovões lhes respondi. Eu os pus à prova nas águas de Meribah. Ouça meu. Minhas advertências. Não somente você me escutasse. Ó Israel. Não tenha Deus estrangeiro no seu. Não se incline perante nenhum dos seus deuses estranhos. Eu sou o Senhor. Seu Deus. Eu tirei da terra do Egito. Abra a sua boca. Eu alimentarei. Seu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer. Isso. Entreguei o seu coração obstinado. E os seus próprios. Meu povo apenas me ouvisse. Daé eu seguisse os meus caminhos. Rapidez. Eu subjugaria os seus inimigos. Voltaria minha mão contra os seus adversos. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele. Receberiam um castigo perfeito. Eu ostentaria Israel, o melhor trigo. Israel, a rocha, eu o satisfeira. O Dr. E 머� Eu sexo. Euر, eu o prin apex. Abra a sua boca no Padre Malha. Eu sou o noantes mais simples. Abra a sua boca. Tchau, tchau.